Alô, pessoal! Nosso tema de hoje é a fratura de clavícula. Vamos estudar? A clavícula, em conjunto com a cabeça do ômero e a escápula, formam a articulação do ombro. A clavícula também faz uma ligação entre o membro superior e o tórax. Uma clavícula articulada com o acrome na extremidade lateral forma a articulação acrome-clavicular e com o externo na extremidade medial formando a articulação externo-clavicular. Dois ligamentos conectam a clavícula ao processo coracóide da escápula, onde eles são comumente lesados durante uma fratura de clavícula. A clavícula se encontra sob a passagem de vários nervos e vasos sanguíneos, que são muito importantes. No entanto, essas estruturas vitais são afetadas em uma fratura de clavícula. Como as fraturas de clavícula são bastante frequentes e representam cerca de 3 a 6% de todas as fraturas em adultos e crianças, elas são geralmente causadas por uma queda sobre o ombro. No entanto, também pode ocorrer vários tipos após trauma direto sobre a clavícula. Esse tipo de fratura também acontece em recém-nascidos, com algumas das mais possíveis complicações do parto, chamada de lesão obstétrica. As fraturas de clavícula podem ser classificadas da seguinte forma. Grupo 1, fratura do terço médio da clavícula, mais comum em aproximadamente 80% dos casos em adultos e crianças. Se houver algum tipo de deslocamento nos topos da fratura, o fragmento lateral geralmente é puxado para baixo. Pelo peso do membro superior, o fragmento medial tende a ser deslocado para cima, pela ação do músculo externo cleidomastóide. Grupo 2, a fratura do terço lateral da clavícula, que articula com a crômio, representa de 10 a 15% das fraturas de clavícula. Como elas estão subdivididas? Tipo 1, sem ou com no mínimo deslocamento dos ligamentos que mantém os fragmentos juntos. Tipo 2, deslocadas. Uma ruptura do ligamento coraclavicular faz com que o fragmento medial da clavícula se desloque para cima. Tipo 3, fratura da superfície articular, envolvendo a articulação acromiclavicular. Agora vamos para o grupo 3. Tipo 3, fratura do terço medial da clavícula, representa cerca de 5% das fraturas de clavícula e são associadas a um risco maior de lesão intratorácica ou neurovascular significativa. Quais são os sinais e sintomas observados? Como fraturas de clavículas podem ser muito dolorosas e tornar difícil o movimento do braço, outros sintomas específicos serão citados agora. Ombro caído, para baixo e para frente. Há também a incapacidade de levantar o braço devido à dor. Existe também a deformidade na elevação no local da fratura, ou seja, o osso fica elevado. Também acontecem hematomas, edema ou mesmo sensibilidade sobre a clavícula. Nas fraturas do terço médio da clavícula, devem ser avaliadas algumas alterações nas funções vascular e neurológica. A confirmação do diagnóstico deve ser feita através de raio-x, que também serve para avaliar o grau e a gravidade da fratura. Qual o tratamento proposto? Na maioria dos casos, como fraturas de clavícula, são tratadas de maneira conservadora, mesmo que existam algum tipo de deslocamento desta fratura. No entanto, fraturas expostas devem ser tratadas cirurgicamente. Os métodos utilizados para o tratamento incluem a função do tipo da fratura. No grupo 1, vamos lá. Podem ser tratadas de forma conservadora, sejam deslocadas ou não, com uma imobilização ou usando um velpô em 8. Grupo 2, tipo 1 e tipo 3, podem ser tratadas com imobilização. Fraturas do tipo 2 podem exigir cirurgia com a colocação de placas e parafusos. O grupo 3 agora não foi deslocada e a imobilização ou tratamento está indicado. Nas fraturas com deslocamento, podem ser indicadas cirurgia. Nas semanas 6 a 8, 3 a 4 para crianças, após a imobilização, que vai durar entre 2 a 4 semanas, deve-se usar um plano de tratamento e fisioterapia com o objetivo de restabelecer a mobilidade e a força muscular do ombro. Nas primeiras duas semanas, deve-se começar a fazer alguns exercícios pendulares, chamados exercícios de cosmo, que faz com que haja uma apreensão e um reforço muscular suave, principalmente no músculo tríceps brachial e no manguito rotador. Vamos fazer uso de imobilização passiva articular. Massagem de imobilização dos tecidos moles. Entre a segunda e a quarta semanas, iniciaremos o trabalho para aumentar ativamente a força do braço em si e em movimentos de roldanas. A aplicação de calor antes dos exercícios para aumentar a irrigação sanguínea e o gel ao final para prevenir sinais inflamatórios. Vamos também utilizar mobilizações articulares ativas e ativas resistidas, abaixo do ângulo de 90 graus de abdução. A partir da quarta semana, poderemos usar uma resistência acima de 90 graus em abdução, iniciando um plano de exercícios funcionais e exercícios para realizar dentro da sua casa. São orientações. Exercícios terapêuticos para as fraturas de clavícula. Os seguintes exercícios são geralmente prescritos após a confirmação de que a fratura está consolidada. Eles deverão ser realizados duas ou três vezes ao dia, sem apresentar nenhum tipo de dor durante os movimentos. Então, o primeiro exercício é a adução das escápulas. Em pé ou sentado, com os cotovelos fletidos, puxe os ombros e cotovelos para trás e para baixo. Mantenha essa posição por 10 segundos, retornando lentamente à posição inicial. Repetir esses movimentos de 5 a 15 vezes, caso não tenha dor, fazer tranquilamente. Agora, os movimentos pendulares. Com o tronco levemente inclinado à frente, apoie o braço sobre uma mesa, esse é um exercício de Cosma. Com o outro, faça pequenos movimentos pendulares, circulares. Utilize uma carga, ao final da anel, sustentando pela mão, repetindo esses movimentos de 15 a 30 vezes, que o paciente não relate dor, utilizar facilmente. Alongamento dos músculos peitorais. O paciente estará de pé, de forma perpendicular com a parede, a mão apoiada sobre a parede. Colocar o ombro a 90 graus e o antebraço apoiado na parede atrás do tronco. Mantendo essa posição por mais ou menos 20 segundos, repetindo essa atividade 5 a 15 vezes. Quando o paciente não relatar dor alguma, ele deve ser feito tranquilamente. Então, pessoal, fratura de clavícula, ela tem como objetivo o tratamento que pode ser conservador, caso ela não seja deslocada, ou tratamento cirúrgico, caso ela desloque a colocação de placas e parafusos. A fisioterapia entra logo após, quando essa fratura estiver consolidada com seus exercícios, com atividades, para melhorar a função do ombro do indivíduo pós-fratura. Faça suas perguntas se assim desejarem, que eu responderei. Não esqueça de dar o seu like, se gostou do vídeo. Lembrando que tudo que é arrecadado nesse canal é convertido para compras de alimentos para crianças carentes. Vamos ajudar quem tem fome. No mais, pessoal, um grande abraço e até um novo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho